E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hort. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou mostrar, rapaziada, o meu carro novo pros meus amigos, mano. É isso mesmo, mano. Estou com uma Land Rover na pista do Arraso 2018, toda fechada no preto, rapaziada. Olha só isso, mano, que carro lindo. Só que, mano, a beleza desse carro não está aqui no lado de fora, e sim aqui no lado de dentro, rapaziada. Eu quero ver a reação dos meus amigos ao olhar essa interna linda e maravilhosa que vocês estão vendo aí, véi. Juro. Eu já falei pra vocês, não é segredo que o meu carro novo não é um carro esportivo, é um carro pro meu dia a dia, tá ligado? É um carro que eu me sinto confortável de ir nos lugares. E também, mano, se é um carrão, mano, porque uma Land Rover é um puta de um carrão, tá ligado? Ainda mais com uma interna dessa. Ô, quando a gente voltou de São Paulo, a gente gravou, gravando o store. Gente, eu tava tipo assim, caralho, mano, o bagulho é muito lindo. O store fica muito chave. Mano, fica muito, eu tipo, vocês, mano... Eu tô aqui, você gravou uns 80 stores, você viu, né? Aham. Ficou muito estragado. Mano, você tá dentro do carro aqui, rapaziada. Eu voltando, mano, olha isso. Olha essa visão que eu vou ter nos vlogs pra vocês, mano. Essa interna pra mim, rapaziada, é dos meus carros mais lindos que eu já tive até hoje, tá ligado? Uma interna todinha, branco. Branco gelo, tá ligado? E agora eu vou mostrar pros meus amigos e eu quero ver a reação deles ao ver, mano, a minha Land Rover nova. Mano, olha esse painel, mano. Tipo, não tem nada a ver com o outro carro, tá ligado? Esse carro é 2018. Mano, é só tipo a carcaça por fora que é igual, né? É, é a carcaça mesmo, mas a interna, cê é louco, mano. É outro carro, rapaziada. Cê tá louco. Mano, reúne todo mundo que eu vou descer lá. Vou chamar os bichos. Chama os bichos. Então, marcha. Ó, rapaziada, é o seguinte, o Léo tem uma novidade pra vocês, vocês já estão ligados que ele comprou um carro novo e ele tá chegando, né, meu parceiro. Vem, todo mundo, vem, todo mundo. Teco, vem, Teco. Chega aí, Renato. Vem, 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 vem. Que carro vermelho aqui? É um conversível, rapaz. Skyline. Skyline. Não pode ser vermelho? É, pode ser. Ah, cês acham que é o TT. Ah, vai saber, ele postou falando que é mentira e é verdade. Acertou. Ah, é uma CBB. Não é o TT que a gente jamais mostraria o carro que é pra ser. É, eu acertei. Mas essa é a melhor táxi, porque se a gente mostrar o carro... Tá ouvindo barulho? É o Mar... Maralho, mano, olha o Léo. Olha o Léo aqui, aê. Olha o Léo. Pra checa pra lentar o nariz, Léo. Toma. Essa aqui é a primeira rocha turbinada. Ó, eu vou ligar pro Léo aqui. Vamos ver se ele tá vindo. Posso pôr uma música nova pro meu amigo, no meu som? Pode. Ó, pode, tá ligando pro Léo. Nossa, que tenis bonito, deixa eu ver. Legal, né, ele brilha no escudo. Nossa, é o Tiff. Nossa, é verificado o chinelo dele. É o único verificado que eu tenho. É o único verificado que eu tenho. Você é equipe nova, já chegou. Já tava aqui, já. Pode vir, pode vir. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, pôr! Que coberopou! Essa é mais nova. É mais nova? É mais nova. A frente é diferente, meu parceiro. Olha isso. Que nojo essa interna. Que nojo. Que nojo essa interna. Ô, louco, mano. Não, eu também não posso. Olha isso. É, é, é. É, é. Acabei de chegar. Nossa, olha essa tonquinha, meu. Nervosa, né? Nervosa, né, mano? Tô vendo, Niguinho? Nervosa, né, mano? Ele tava com a bunda suja, você viu, né? Oi, eu ia cuidar com a entrada do meu carro, mano. Eu juro, cuidado mesmo. Só vai entrar quem tomou banho. Nervosa, bem calmo, Nervosa. O boquinha põe pra lá. Rapaz, carro na minha mão durou uma semana que sem ferro. Ô, mano, Renato. É, 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 é porque a porta do seu nariz ia sujar o volante. Ele vizhou na roda. Mentira. Vizhou na roda. Vizhou na roda. Mentira. Mentira, deve ser. Meu Deus. Ah, deixa eu virar do outro lado agora. Não. Não. Nossa, é toda branca por dentro. É. Menino se entrega aqui. Bonito, né? Menino se entrega aqui. Aham. Novinho. Gostei, hein? Boa, hein, Niguinho? Agora vai, ó. Eu tô pronto. Cuidado pra pisar no mijo ali, galera. Da Sky. Da Sky. Pesado? Abre aí, ó. Ali, aqui abre. Que ano que é, Rô? Mano, 2018. Vite, vinte, vem lá. Cara, essa desgrama, hein? Mano, ué. Uns 350 mil, né? Hã? 350 mil. Não, 200... 220... 9. 229. 230 mil? É, 230 mil. Muito dinheiro, vó. Muito dinheiro. Pra uma Land Rover, né? Eu também achei. Eu queria saber onde você passou, que você ficou em volta. Então você não parou. O quê? Aí você tava no outro carro, aí você é carro novo. Você comprou esse com o Diego Container. Nossa. Deixa as coisas a minha quieta aí. Parece que eu fui pego. Parece que você foi bego no ato. Aí moeu, hein? Ah, então você foi em São Paulo achar alguém, então? E esse preservativo aqui? É, 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 é. Pera a pisar no mijeiro, é esse cara? No mijeiro, mano. Renato, você foi muito cuzão, mano. Tô parecendo com aquele carinha do clipe do Chris Brown, com essa toquinha. Não, você dá uma cuidado no meu carro, esse carro aí, velho. Não, você não vai passar na terra. Mentira, você não vai passar na terra. Vamos passar na terra? Vamos. Então vai, vai. Não, nem. Terra! Terra! Não, não, não. Não, não, não. Ô, eu tô com a dó. Mas não vai sujar por dentro. Não vai do avesso. Não vai normal. Hein? Deixa o som pra nós. Quero ver como que é aqui dentro. Pô, é alto o som, hein? É isso que eu quero ver. Eu fiquei de cara. É muito alto o som. Ao ponto de eu querer abaixar o som. Sério? Então é muito mesmo. Se não eu só ver ele abaixa... Tem uma corneta na sua orelha, então. Você não sabe eu conseguir entrar. Eu consigo. Duvido. Fala. Você duvida que eu não consigo entrar? Cusão, né? Tem uma branquinha ali de onde ainda que eu esqueci de tirar. Eu não sei. Tem a calcinha da sua irmã. Não doé. Comenta aí. Vai, fila da puta. Fica ali. Aqui? É. O carnalho tá bravo agora. Sai daí. Fui aí. Ele é tonto. Tinha um velhinho aqui. Aí ele tirou e vai. Tem que tirar a crédito de ônibus. Falei que tá caçado. Peguei no último. Mano, esse aqui é massa velho. Juro. Tipo, é um carro novo, tá ligado? Essa pessoa rebaixava. Ô, já comprei roda pro carro. Já. Põe 22 de novo. Não, eu vou colocar mais a outra. 24 agora. Eu colocaria... Forte, hein? É só 20. É, na verdade essa roda é muito bonita essa roda. É linda essa roda. É só rebaixada. Outra. Outra. Nossa. Olha a interna dela, nego. Tudo bem? Você gostou da minha bonita? Não tem nada a ver com o negócio aqui, mas tudo bem. Olha a interna dele, nego. Olha a interna dele, nego. Muito legal, Léo. Porque ela é toda black, né? Tipo, por fora. Aí é... Branco, branco, branco. Branco, branco, mano. Parece a interna do Elton, né? É, aquela branquinha. Só que eu não tenho dinheiro pra comprar uma daquela. Então eu coloquei... É só a interna. Nossa, meu Deus do céu. Você trocau na Porsche? Blanco Gizinho. Não, eu troquei na Land Rover que eu tinha. Ah, na vermelha. Na vermelha. Nossa, esse aqui tá mais inteirona, hein? Tá. A vermelha já tava quase... A vermelha é 2013. Já tava um monte de BO. Dezoito, Branco? O que que é? Dezoito. Aí, o que que aconteceu? Eu quis trocar de carro porque você não tava no dia. Aham. Mas eu sofri um acidente com ela. Saiu a roda e tudo assim na estrada. Eu vi vídeo. É. Saiu só a tampa da roda, né? Só a capa. Aí eu falei, ah, mano... Sabe quando você desgosta do carro? Aí eu falei, ah, eu quero um carro pro dia a dia. E eu gostava da Land Rover. Nossa, eu peguei a Land Rover nos Estados Unidos, né? Você é bonito demais. Gostou demais, mano. É muito gostoso, né? Só que era uma 2020. Era daqueles botões igual do Renato, sabe? Ah, aquele lá é a minha meta. Isso. Só que é muito cara. Todo mundo compra a Dodge. Amigo, parabéns, mano. Nossa, cara. Massa, não é mesmo? Tá cor? Nossa, na OSTT, mano. Nossa, na OSTT. Todo mundo pensou que ia comprar o OSTT. Não, na hora que eu vi, mano. E eu cheguei a negociar aquele TT. Por que você não comprou? Eu falei no meu vídeo que se... E acabou o dinheiro. Mas é muito massa que ele acha que ele fez. Pô, gente, eu acho que ia comprar aquele carro, né? Eu até que aguentei errado. 80 mil só? Nossa, 80 mil ainda, mano. Pra comprar aquele carro. É muito caro. Será que o TechCar não pega o meu carro num preço bom, não? Não, ele pega bem barato. Ele pega bem barato e vai vender pelo preço que é. Então deixa quieto. Gostaram do carro novo? Mano, igual eu falei, mano. É pro meu dia a dia, tá ligado? A 2013 era... Carro bom pro dia a dia, hein? Muito bom. Nossa, cara. Só que eu não queria outro por ti. Meu palinho tá ali. Eu juro. Tinha um Camaro. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Conversível. Eu vi. 280 mil. Esse aqui é 230 mil. Eu falei, mano, eu ando de Camaro conversível ou ando de Land Rover? É o mesmo preço praticamente, mano. Quase que eu andei de Camaro. É, quase que eu peguei um Camaro. Camaro. Como que você pensa, cara? Eu? Camaro ou Land Rover? Land Rover pro dia a dia. É, tá vendo? Por que ele fica caçando gasolina com V8? Então. Ô, e o Auto TT era mesmo na parte de preço. Conversível também. 319 mil. Aí você leva a família. 310. 319. Eu gosto da Land Rover que é um preço... Por mais que é um carro muito pica, mano, ele é meio discreto, tá ligado? É. É. É um carro pica. É uma nave, mas passa discreto. Assim, discreto, né? É, na nossa cidade, né? Isso. Que... Nossa cidade, isso. Tá foda, hein? Só tem Macan. Não, nossa cidade, o bagulho tá louco. Rapaziada, então é isso, mano. Esse aqui é meu carro novo. Vou mostrar pros meus amigos. Eu... Mano, espero que todo mundo tenha gostado. E de verdade mesmo, só vai entrar no meu carro que é tomar banho, hein, Boquinha? Tá bom. Ah, Boquinha. Boquinha. Eu vou lavar seu carro. Tá cheio de mosquita ali. Olha o carro Vítica da feia. É. Como é que você apresenta um carro pra nós desse jeito? Vergonhoso, né? Vergonhoso. Então vamos lá na garagem com uma unarguia aí. Então vamos. Mano, cheguei ontem de viagem. Nem tirei minhas coisas do carro ainda. Mas realmente, mano, muito mosquito. Meu Deus do céu. Ô, sabe o que eu percebi que isso aí tem? Na hora que você tá na estrada, ele liga a luz e desliga sozinho. Ah, mano. A gente tava conversando esses dias sobre isso aí. A gente faz curva, né? Nas curvas. Aí ele joga a luz mais num canto. Aí se tiver vindo um carro, ele apaga. E fica só uma. Isso, é. Tem uns caras que fazem uma só, né? Uma só. Aí fica só de um lado. O mato fica aceso do carro. O outro carro do Renato fazia isso aí, a... Tiguan. É. A minha Mercedes fazia isso. Do nada ela acendia uma luz, do nada apagava acendia a outra. A do painel, né? Aquela do painel. Rapaziada, mano, esse aqui é meu carro novo. Espero muito que vocês tenham gostado. A rapaziada daqui de casa gostou. Até porque, mano, é um outro propósito. Não é um propósito de carro, tipo, esportivo que corre. É um carro pra me andar com a minha família, com a minha namorada. E, mano, curtir com meus amigos no dia que a gente for dar o rolê, tá ligado? Pra não sair de Porsche. É. É. Não. Nossa, agora. Não. Não. É, mano. Não vai ser. Meu dia a dia também. Esquece o seu dia a dia. Não. Não. Vinha, se ele fizer isso, eu perdi amizade com ele. Nossa, tá louco. Mano, essa interna, gente. Que é novinha. Não tem um detalhe essa interna. Juro. É nova. É como se fosse um carro novo da concessionária. Então é isso, rapaziada. Esse aqui é meu carro novo. Espero muito que vocês tenham gostado. Gostou, tios? Gostou demais. Massa, né, amigo? É isso que eu vou fazer o dia a dia agora, senhor? O Tios, ele pega o meu carro e vai, às vezes, no mercado, comprar uns bagulho. Jamie, agora é o seguinte. Ele não vai poder mais colocar pneu dentro do carro. É. Não, não. Tá doido. Sujou tudo da traseira. É verdade. Nossa. Agora a gente vai ter que tomar um cuidado redrobado. Ei, você vai fazer um churrasco pra comemorar o carro novo do meu amigo? Não. Meu amigo, você, meu amigo, tem que fazer um churrasco pra comemorar o carro novo do meu amigo. Mas o que eu já fiz na última vez foi da Land Rover Comersiva. É, mano. E agora tem que ser dessa. É, sexta-feira vai estar em preço. Pô, imagina esse aqui lacrado. É que eu quero mostrar uma tombada. Nossa, dá uma tombada. Nossa, esse é novo, né? Não, eu também acho. Hum, tá cheirinho de novo. Olha o cheiro dentro dela. Eu achei legal essa da Land Rover. Nossa, tá novinha mesmo, tá novinha. É que ela marca... Ela marca a combustagem. Ela marca a combustagem. Ela marca o negócio do combustível por porcento, né? Ah, é verdade. Trinta e quatro por cento, trinta e trinta e trinta e trinta e dois. Aham, na hora que chega no Zé tem que colocar pra carregar. É. Parece um celular. Vamos fumar um narco então? Vamos comer um narco. Mano, esse carro é... Uma coca. Eu tô com você. Nossa, que cor bonita, né, mano? É um giz. É muito bonito, né? Eu fiquei com medo só de eu sujar muito. Mas é só não deixar o Renato andar que tá tudo certo. Tem que de vez que eu dar uma lavada, né? Por neto? É, com um esguijo. Não, tipo, não deixar encardir, né? Pintar mais que a nossa terra é roxa. É, nossa terra é muito vermelha, rapaziada. Pisa lá, entra pra dentro de casa. Nossa terra é roxa. Uma molecadinha no vídeo, pensando no meu corpo. Não roxa, roxa. É que nós estamos acostumados. Quando o pessoal vem pra cá, vê, né, Boca? A terra daqui é vermelha, é isso. É um pouco diferente. Nossa terra é... Roxa. É roxa, é vermelha. O bagulho é louco. E no banco chega... Não, se sentar sujo aqui no banco, já era. O bagulho é diferente da outra. Parece um ponchinha. Bonito, né? Bem mais pobre que aquilo lá. Mano, o carro tá inteiro zerado, mano. Inteiro, mano. E o tetão panorâmico. Tetão panorâmico. Eu vou mostrar logo pra vocês isso aqui, ó. Ó. Abaixa essas estiadeiras de zumbido no meu ouvido. Tem que colocar um ponchinhozinho na antena. É bonito, é tipo um azulado, né? Uhum. É coisa linda. Mano. Eu amei esse carro, juro. É lelãozinho? Não, não. Tá de enchente. Não é nem de enchente, não. É de campão. É de campão. Até carro não mexe essas coisas, né? Não mexe. Só o carro original. Então é isso, gente. Mano, vou dar uma bortinha agora. Daqui a pouco eu vou lá na casa... Até a soleira é branca. Como é que pode? Não, esse aqui eu vou ter que colocar no... Eu coloquei o pé aqui sem querer. Eu vou colocar até um platicado aqui, ó. Vou falar pro Coronado plotar pra mim. Que senão vai ficar sujo rapidinho isso aqui. Fico. Nossa. Mano, tô com uma dó desse carro. E meus amigos... Então, na hora de nós descer... Na hora de descer e bater o pé aqui, já viu? Que risca. É, risca e fica sujo. Vou colocar uma pratiquinha. Vou colocar uma pratiquinha. Vou ser igual ao Renan agora. Vou plastificar o carro inteiro. Eu vou ganhar, cara. Não quero nem saber. Nossa, fica bonitinho aqui dentro, hein? Não, Renan. Não, Renan. Não, Renan. Eu tô com medo agora. Eu tô com medo dos meus amigos zoar o meu carro, tá ligado? Porque eles viram que eu amei a cor de dentro do carro. Tipo, o banco tá novinho, mano. Novinho. O carro tá novinho, tá ligado? Tipo... A minha Land Rover... É porque às vezes vocês olhando do vídeo aí... Acham que é um carro igual, tá ligado? Ah, mesmo carro pelo mesmo carro. Mas não é, mano. Esse carro aqui tá muito zerado. A minha Land Rover também tava zerada. Só que ela era mais antiga, tá ligado? Tinha vários detalhes. O banco já, tipo... É... Não tava novinho mais. Já foi muito usado. Então, mano, esse aqui realmente, mano, tá novinho. Mas... Olha isso, mano. Tipo, tá novo, tá ligado? Você tá doido. Eu tô até com dó de andar com esse carro aqui, velho. Nossa. Olha isso ali. Nossa, mano. Juro. Essa interna branquíssima aqui. Eu tô apaixonado. Tô apaixonado demais. Então é isso, rapaziada. Eu logo vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, da reação dos meus amigos vendo o meu carro novo, deixa muito nos comentários aí, deixa muito like. E, véi, se você quer que eu troque as rodas, você quer que eu dê uma rebaixadinha, você quer que... Mano, eu faça alguma coisa específica no carro, deixa aí nos comentários. Mas pra mim, de verdade mesmo, eu acho que tá perfeito assim. Coronado. Mito, viado. Mito, né? Não precisa nem plotar, né? Não, tá louco. Pra quê, viado? Essa aí é a melhor cor de todas. Preto, preto escuro. Ei, mas sabe o que eu queria que você fizesse? Você podia me dar um presente, mano. Qual? Mano, colocar um plastificado aqui, ó. Ó, um plastificado aqui onde bate o pé. Plástico? É, um plastificado, sabe? Porque, ó, tá vendo que o Renan já pisou aqui, já sujou, ó. Isso aqui vai encardir essa peça. Eu queria que você fizesse tipo tudo... Aqui também um plástico? É, porque na hora que sai do carro, bate aqui. Tipo um PPF, você fala? É, tipo um PPF dos dois lados e nas soleiras aqui, ó. Mano, o povo vai acabar com o meu carro aqui se não tivesse aqui. Eles vão pisar bem aqui, ó. E vai manchar. E vai manchar, e aí meu carro vai ficar todo sujo, eu vou ter que matar. Tem um envelopamento de soleira. Isso. Leva lá na empresa, né? Faz. Tá demorando então, pega ele lá, leva lá. Vou levar então? Então vai lá. Não, vai tomar um banho antes de entrar no meu carro. Todo mundo que entrar no meu carro vai tomar um banho. Então é isso, gente. Esse aqui é meu carro novo. Resta dos meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o likezão. Valeu, falou aí. Fui, rapaziada.